Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Usuários aqui no Brasil já estão conseguindo rodar os jogos da Playstation Plus Premium. E um desses usuários, galera, está rodando aí, está conseguindo jogar o God of War, os clássicos do God of War do Playstation 2. Olha só quem são. Vou mostrar aqui todos esses detalhes e também mais de 40 jogos, último dia para vocês aproveitarem por apenas R$ 6,00. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E já começando aqui, galera, falando desse assunto, né, que um usuário aí, aqui no Brasil, isso mesmo, galera, aqui no Brasil está conseguindo rodar os jogos da Plus Premium. E um desses jogos, né, que muita gente está aguardando para jogar muito, principalmente com a chegada desse serviço da Playstation Plus Premium. Para quem não sabe, né, a Playstation Plus Premium, vocês podem jogar aí jogos, aí jogos clássicos em nuvem. Principalmente jogos do Playstation 1, do catar do Playstation 1 e jogos também, tanto do Playstation 2 e Playstation 3. E claro, né, que esse serviço ainda não está disponível no Brasil, mas tinha mostrado indícios, né, que muita gente estava recebendo. A imagem, né, da Playstation Plus Premium, principalmente no site, no próprio console, recebendo notificação. E essas imagens aqui que eu tinha mostrado, né, que está passando aí na tela, muita gente já estaria recebendo. Porque aqui, né, tem a Plus Deluxe e não tem a Plus Premium, né, que o único benefício que não tem aqui ainda no Brasil seria os jogos em streaming, principalmente rodar os jogos clássicos, como aí os God of War e outros jogos aí grandes que muita gente queiram jogar. Então aqui é essa notificação, né, um dos usuários, como você está vendo aqui, totalmente em português. Então todas essas páginas aqui, dessas imagens, estão totalmente em português. Olha só pra vocês verem. E um desse usuário, galera, que eu vou deixar o link... E um desses usuários, galera, que eu vou deixar aí na descrição, no Twitch, né, ele publicou um vídeo, né, rodando aí o God of War no Playstation 5, galera. Isso mesmo. Que esse usuário, que eu vou dar os créditos aqui pra ele, né, o João Lira. Esse João Lira, né, que mora aí na parte do Nordeste, né, no Brasil. Então, possivelmente, né, tenha chegado ali como tá mais perto ali, né, dos Estados Unidos, que tem o serviço, roda tranquilamente. Esse serviço, possivelmente, pode ser isso, né, que ele tem uma conta americana, né, que essa conta americana, mesmo você tem nessa conta americana, não daria pra rodar aí os jogos aqui no Brasil. Esses jogos, streams aqui no Brasil, principalmente os clássicos, né, como o God of War. Então, provavelmente, né, a Sony retirou a restrição dos IPs aqui na América Latina dos servidores externos, que antes aí só podiam ser acessados, né, com VPN, o que significa que é alguma coisa, né, que a Sony já liberou aí, possivelmente, pra teste. Quem já tem as contas americanas já estão rodando os jogos clássicos, os jogos aí, principalmente, os God of War, galera. Então, vou mostrar o vídeo, é pra vocês verem dele rodando aí no Playstation 5. Olha aí. Meus amigos, hoje é um dia pra ficar na história. Em primeira mão, venho trazer esta novidade pela primeira vez rodando num Playstation 5. O Cloud Gaming. Da Sony. God of War rolando aqui. Cara, jamais achei que isso ia funcionar, finalmente. Então, galera, como você pôde ver, né, ele rodou-se no Playstation 5, God of War 1 do Playstation 2. Olha que insano, galera. Então, né, muita gente já tava recebendo notificação, mesmo com as contas brasileiras, né, e como ele tem a conta americana, ele falou aí no Twitter, né, no perfil dele do Twitter, que eu vou deixar na descrição pra vocês conferirem, que ele usa a conta americana, mas tava aí bloqueado, né, pra ter acesso a jogos clássicos, principalmente em streaming, e hoje já tá conseguindo. Coisa boa, né, que já tá aqui rodando no Brasil e como ele mora no Nordeste, né, então fica mais perto ali da América do Norte, ali mais perto dos Estados Unidos, México e tudo mais, ele já tá conseguindo ter esse acesso, então avanço muito grande pra chegar aqui também na parte do Sudeste e tudo mais. E me diga aí nos comentários o que você achou, você acha que esse mês mesmo chega a Playstation Plus Premium pra gente poder rodar esses jogos classicamente aí embaixo. E, galera, último dia pra vocês aproveitarem aqui a promoção do desconto de um mês da EA Play por apenas R$6,00, vocês podem jogar mais de 40 jogos do catálogo. Então, aqui pra vocês verem, ó, começou no dia 21 do mês passado e vai até amanhã. Olha só, se você não aproveitar esse um mês, você perde a oportunidade de jogar vários jogos catálogos da EA, como FIFA, a série Need for Speed, tem também Star Wars, tem também o Reveal e muitos outros jogos aí do catálogo. Olha aqui, ó, tem a página mostrando os jogos, ó, Need for Speed Unbound, que é os mais novos, FIFA 23, tem o Grid Legends, muita gente queria jogar, né, eu sei que muita gente quer jogar. O Battlefield, né, tinha até esqueci de falar o Battlefield, tem outros jogos aqui, ó, tem uma lista gigantesca e Take 2, que é um jogo sensacional, que foi jogo do ano, foi jogo do ano aí, que realmente é um jogo sensacional, que dá pra jogar com a família, é realmente espetacular, cara, mereceu muito. Tem aqui também o Battlefield Speed Hot Pro Switch, tem aqui também o Unified Speed Heat, Star Wars, Jedi Fallen Order e também um jogão Waiter, né, que mais ou menos. O I Way Out, jogaço também, jogaço também, mesma desenvolvedora aí do Itake 2, que eu recomendo também jogar de 2. É o FC3, o FC4 e a lista é gigante, que vocês podem jogar mais de 40 jogos por apenas 6 reais. E uma dica, né, vocês pegando aí por 6 reais, vocês podem finalizar aí um jogo que vocês queiram e dá pra finalizar tranquilamente mais de um jogo aí nessa promoção. E detalhe, né, não esqueça, né, então, quase acabando ali em um mês, não esqueça de desativar ali a renovação automática do seu console, ok? E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva, principalmente se você ainda não é inscrito, e ative o sino pra receber todos os vídeos e, muito importante, compartilhe com geral e com seus amigos que esse vídeo está sensacional. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!